Eu e o Batalhinho levamos o Marcelo Novaes para a TV Globo e apresentamos para o Thalma, porque ele era surfista, louro, cabelo no ombro, e aí apresentamos e ele fez teste e ficou no banco. Ficou lá no banco de reserva. E o Thalma me chama para fazer 4x4, o Raí, com a chegada da Letícia Spiller. É, a Babalu. Eu peguei os 10 primeiros capítulos, comecei a estudar os capítulos e fazer algumas leituras de mesa. E aí o Thalma chega para mim e fala, eu vou embora, eu vou fazer malhação, vou tocar malhação. Aí eu falei, puta, Thalma, e quem vai entrar? Aí ele falou, o Ricardo Odito. Eu falei, então eu estou fora da novela, porque o Ricardo não vai com a minha cara. Aí ele falou, pô, não, ele não vai te tirar da novela, foi eu que te coloquei, tu vai fazer. Eu falei, puta, puta, duro um papel, e era um papel muito parecido com o Apolo de Sassaricando, que eu tinha feito. Tinha a ver mesmo. Foi nessa que o senhor virou professor de Jiu-Jitsu na malhação. Aí eu peguei, cara, falei, puta, eu vou... Aí eu fiquei. Três dias depois, o Ricardo Odito está te chamando na sala. Eu fui. Quando cheguei na sala dele, que eu abri a porta da sala para entrar, ele falou, você nem sentar. Eu só queria te falar que eu estou te tirando da novela. Eu falei, tá bom. Eu já sabia, falei para ele. Aí eu virei a escola e ele falou, ah, tem mais um detalhe. Está vindo no lugar aquele cara que você apresentou para o Thalma, o Marcelo Novaes. Eu falei, pô, legal. Virei a escola e fui embora. O Marcelo fez a novela e fez bem para caralho. A novela mandou bem. É um personagem que é mamão de você pegar, entendeu? Personagem que passa ali com todas as mulheres, meio galanteador, trabalha muito sem camisa, meio simplório.